Até o final desse vídeo você vai compreender a relação entre o conceito de entropia com dois processos muito importantes, o mecanismo de evolução dos sistemas vivos e a evolução dos processos de forma geral, descrita pela seta do tempo. Olá pessoal, bem-vindo ao Verbo Científico. O Verbo Científico traz semanalmente vídeos onde conceitos fundamentais da ciência são discutidos com rigor e pouca matemática. Se isso faz sentido para você, clica nesse botão aqui e assine o canal. E já deixa o seu like no vídeo porque é assim que o YouTube o dissemina pela internet. É tentador incluir processos biológicos ligados à vida na mesma categoria de processos naturais que são regidos pela segunda lei da termodinâmica. Embora isso possa ser feito, é sem dúvida impossível descrever e enumerar todos os parâmetros que se alteram em qualquer processo biológico. A vida é um fenômeno extremamente complexo para se definir. De qualquer forma, frequentemente podemos nos deparar com afirmações equivocadas que sugerem que a vida orgânica seja antientrópica, ou seja, que ela não obedece à segunda lei da termodinâmica. Os que defendem essa ideia se baseiam no famigerado conceito de desordem, que como nós vimos, é inadequado para descrever o princípio da entropia. Em suma, ele alega que o aumento da ordem, que é observado no curso do desenvolvimento evolutivo de um indivíduo, viola a segunda lei da termodinâmica, que diz que um sistema natural deve aumentar em vez de diminuir a entropia. Essa ideia equivocada serviu de inspiração para várias publicações, que rejeitam a aplicabilidade da segunda lei aos sistemas vivos. Claro que essas publicações não têm nenhuma reputação científica. Mas é bem claro o equívoco da proposta. Um organismo vivo é um sistema aberto, longe do equilíbrio. Só para repetir e fixar, um organismo vivo é um sistema macroscópico aberto, longe do equilíbrio térmico, ou seja, ele é um sistema dissipativo. Um organismo vivo é uma máquina química extremamente complicada. As fontes de energia que esse organismo requer para a realização dos vários tipos de trabalho indispensáveis para sua sobrevivência são de natureza química. Esse tipo de energia é usado para ativar os processos químicos para o transporte de várias substâncias para dentro e para fora do organismo. Além disso, essa energia também é empregada para realizar trabalhos mecânicos, como respiração e locomoção. A segunda lei afirma que os sistemas deixados por si só tendem a se degradar. Agora, um sistema por si só é um sistema isolado do seu ambiente. Caso contrário, ocorreria transporte de massa e de energia através de seus limites. Caso o sistema seja aberto, essa troca de energia com o ambiente, por exemplo, o influxo de energia solar ou de alimentos, permite diminuir localmente a entropia do organismo vivo. Mas como nós vimos antes, a entropia total do universo, o organismo e a sua vizinhança, sempre vai aumentar. Definitivamente, a vida não viola a segunda lei da termodinâmica. Nossa vida e todos os demais eventos do mundo são processos irreversíveis. São acontecimentos fora do equilíbrio. E ainda bem que sejam assim. Porque no equilíbrio térmico, nada acontece. O vento não sopra, a água não cai, não há trocas de calor, não há transformação alguma. A vida não seria vida. Aliás, esse é o conceito de morte térmica, para aqueles que acreditam em um universo fechado. No universo fechado, tudo alcançaria o perfeito equilíbrio em tempo suficientemente longo, quando as estrelas queimariam todo o seu combustível nuclear, espalhando um campo de radiação uniforme que preencheria todo o espaço. Mas não precisamos nos preocupar com isso. Se o universo se expandir, como a maioria das pessoas acredita, talvez nunca tenha a chance de entrar em equilíbrio. Agora, se ele for mesmo fechado, ainda vai restar muito tempo até que essa catástrofe aconteça. Isso porque o nosso sol ainda vai brilhar por pelo menos mais 5 bilhões de anos. Agora, tudo o que vivemos são situações fora do equilíbrio. E isso é bom, é sinal que estamos vivos. O curioso é que essa definição física é contra-intuitiva com a nossa vida prática, onde sempre procuramos por equilíbrio, seja financeiro, emocional e por aí vai. Mas o que isso tem a ver com a seta do tempo? Bem, nós percebemos a passagem do tempo baseados nos eventos que ocorrem dentro da gente ao nosso redor. No mundo ao nosso redor, o passado é claramente diferente do futuro. O leite derrama, mas não se desderrama. O ovo se quebra, mas não se desquebra. Sempre nós envelhecemos, nunca nos rejuvenescemos. Todos esses processos ocorrem apenas em um sentido no tempo. Por isso são chamados irreversíveis. Eles definem a seta do tempo. Nós vimos em vídeos anteriores que as leis fundamentais relevantes da natureza não fazem distinção entre passado e futuro. Essas leis permitem que todos os processos sejam retrocedidos no tempo. Assim nós podemos nos perguntar como o movimento reversível no tempo de átomos e moléculas, que são os componentes microscópicos da matéria, dão origem ao comportamento irreversível no tempo que nós observamos em nosso mundo cotidiano. A resposta para essa pergunta já foi dada nessa série, aqui nesse vídeo. O fluxo do tempo tem um sentido específico, indo sempre do passado para o futuro. Porque todos os eventos evoluem de tal maneira que o resultado seja a maior dispersão e degradação da energia do sistema que evolui, desde que nenhuma força externa o impeça. Para que algo novo aconteça, sempre haverá consumo de exergia. Em outras palavras, o aumento da entropia em processos reais determina a seta do tempo. Sim, a entropia define a seta do tempo. A primeira lei da termodinâmica diz que um sistema pode evoluir no tempo ou retroceder, desde que a sua energia seja conservada. Agora a segunda lei diz que ela só pode ir para o lado em que a entropia aumentar. A ligação da segunda lei com a seta do tempo provocou uma discussão quente, não apenas entre os físicos, mas também entre os filósofos. A interpretação da segunda lei no que diz respeito ao desenvolvimento do tempo não é óbvia. Na verdade, existem duas vertentes principais de pensadores. Aqueles que acreditam fortemente nessa interpretação da segunda lei e os outros que a consideram um completo absurdo. A existência de uma seta do tempo, de um sentido específico para o fluxo do tempo, significa que o tempo não é reversível e que distingue os estados inicial e final. Se você gostou desse conteúdo, dê um like nesse vídeo. Isso é crucial para que ele seja apresentado para outras pessoas no YouTube. Assim como esse vídeo, a série sobre fenômenos termodinâmicos termina aqui. Mas essa série vai continuar em aberto, para que novos vídeos possam ser incluídos à medida que se fizer necessário. Certamente ainda há muito o que se falar nesse tema. Antes de sair, clique nesse botão aqui no meio da tela e siga o canal. Tenha verbo científico. Abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima. E aí